A Valentina já escolheu o vestido para a festa da escola no comecinho de junho. Minha festa junina é dia 4 de junho e minha mãe achou melhor já olhar o primeiro vestido, porque senão vai ficar muito lotado e não vai ter muitas opções. Entre fitas, babados, muita chita e xadrez, as costureiras estão com as máquinas produzindo dezenas e dezenas de vestidos de quadrilha para a fantasia de caipirinha nas escolas e comemorações típicas dessa época do ano. A gente consegue fazer uma faixa de 30 por dia, pelos detalhes, é bem trabalhoso. As meninas que cuidam das embalagens estão com o serviço direto, são encomendas online. De forma artesanal e à mão, cada vestido vai surgindo, cheio de laçarotes, camadas. Vão desde modelos para recém-nascidos, para mês-versário, por exemplo, até adultos. A produção começou cedo, mesmo com o mercado difícil para a compra de aviamentos e tecidos. Laís tinha estoque do que não fabricou diante de dois anos de pandemia sem festas. Foi preciso dançar conforme a música e não foi quadrilha, mas ela se saiu bem. A gente ainda vive um momento de um pouco de incerteza, então já está tudo pronto para os clientes poderem vir se antecipar, tanto na compra quanto no aluguel. Para quem acha que está cedo falar de roupa para a festa junina, se engana. Saiba que a dona da confecção já preparou o estoque e lançou a pré-venda, isso no mês de abril. E agora ela já tem mais de 500 vestidos para venda e mil para locação. Entre as tendências, o vestido, claro, para criança. E aí vem o da boneca também, com o mesmo detalhe do tecido. Todos estão fazendo o maior sucesso e, inclusive, a equipe de vendas foi dobrada justamente para atender esse público que procura mercadoria com antecipação. E a expectativa é de um junho muito melhor do que 2019. Eu acho que é um momento, por exemplo, de retorno das famílias nas escolas, onde as crianças estavam afastadas ou agora estão nas escolas, mas as mães, os pais vão poder participar da festa junina. Acredito que vai ter muita festa particular, pequenos eventos em chacras, fazendas. E quem chegar cedo, como a Valentina, realmente vai ter muita opção. Mas ela é do tipo decidida. E você gostou desse? Sim. Ou vai olhar mais algum outro modelo? Não, gostei desse.